Hoje não há riso, hoje eu não quero falar Hoje eu me escondo e ninguém vai me achar Hoje eu não quero, ó Deus, rever um rosto, amigo Deixe-me sozinho Hoje os meus olhos fecham para meditar Hoje estou confuso, não consigo me explicar Porque tudo isso veio a mim tão de repente Amarguradamente Estou em silêncio, mas eu quero é gritar Não quero resposta, mas preciso a Deus falar Deus, se tu me amas, faz o fogo se apagar Liberta-me agora Hoje os meus olhos fecham para meditar Hoje estou confuso, não consigo me explicar Porque tudo isso veio a mim tão de repente Amarguradamente Estou em silêncio, mas eu quero é gritar Não quero resposta, mas preciso a Deus falar Deus, se tu me amas, faz o fogo se apagar Liberta-me agora Liberta-me agora Estou em silêncio, mas eu quero é gritar Não quero resposta, mas preciso a Deus falar Deus, se tu me amas, faz o fogo se apagar Liberta-me agora Liberta-me agora